Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente pede sempre para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre antenado aí nas nossas novidades. Gente, olha só. Eu vou gravar uma série de vídeos falando sobre os chamados fundamentos de tiro ou princípios de tiro, tá? Então a gente vai se prender ao tiro em si, o tiro parado, tá? E que muita gente acha que sabe atirar, sendo bem sincero. Mas quando você observa os detalhes, não. Essa pessoa não está fazendo o fundamento legal. E o fundamento, o nome já diz, é a base que você deve ter de uma maneira fixa, como se fosse um bloco. Se você pensar no quadril, ombros e as mãos, aquilo tem que estar no mesmo jeito, da mesma maneira o tempo todo. Então a gente tem que fechar pensar isso, para que você, quando for fazer o tiro, você não precise mais pensar. E quando a gente vem na sequência dos fundamentos, eu vou inverter a ordem e vou colocar um fundamento que é muito importante. Eu não consigo dizer que é o mais importante, porque os fundamentos se completam, mas é um dos mais importantes e que muita gente não sabe acionar o gatilho. É o acionamento do gatilho que muitos chamam da cereja do bolo, porque você aplica todos os outros fundamentos e na hora de acionar o gatilho, que é para o disparo acontecer, você faz o acionamento errado. Então você desmancha tudo aquilo que foi feito. Eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, o acionamento do gatilho é o que libera o que você tem pronto. Se você tem pronto uma coisa ruim, você vai liberar algo ruim. Se você está com tudo pronto e é uma coisa boa, os outros fundamentos estão bons, você libera o resultado bom. Então vamos lá. Acionamento do gatilho. A primeira coisa, a primeira pergunta é qual a parte do dedo que você toca no gatilho? A literatura diz metade da falange distal, metade da falange distal, tá? Beleza, cara. Isso é um padrão, mas eu não me importo muito com isso, tá? Os grandes atiradores falam sobre isso, inclusive internacionalmente. Na verdade, eu coloco o dedo nesse início, tá? Próximo a essa curva, essa dobra do dedo. Então eu coloco um pouco mais de dedo no gatilho, um pouco mais de dedo. O que é que acontece muito? Quando a gente coloca pouco dedo no gatilho, acontece isso aqui. Presta atenção. Essa falange não está paralela ao frame da arma, porque eu coloquei pouco dedo. Isso é um acionamento ruim, tá? Olha só, vou colocar mais dedo. Olha o que aconteceu. Essa falange, ela está paralela ao frame da arma. Então aqui, eu tenho a colocação de um dedo muito boa, tá? Por quê? Porque eu estou alinhando o dedo com o frame da arma. Consegue enxergar isso? Olha a maneira errada, ó. Muito aberto. Olha a maneira correta, paralela. Então, coloque mais dedo no gatilho. E aí, o que é que vai ser importante? É o vetor, a direção. Quando eu for pressionar esse gatilho, eu tenho que trazer ele numa linha reta para trás. Se eu tiver apontando a arma para frente, é uma linha que vem na direção do meu peito, no meio, no centro do peito, no coração, tá? Se eu coloco pouco dedo e eu empurro essa arma para o lado, acontece isso aqui, né? Ó. Acionamento ruim. Se eu ponho muito o dedo e aciono puxando para o outro lado, acionamento ruim. Então, eu coloco o dedo numa posição confortável e traciono esse gatilho para trás. numa linha reta, para trás, tá bom? Esse é um acionamento correto do gatilho. Então, olha só. Posição do dedo na tecla do gatilho e a direção que esse gatilho vem. É para trás. Não na diagonal, seja de um lado ou de outro. Ele vem para trás. Isso é muito importante, tá bom? A gente vai trabalhar depois outro fundamento, que é a empunhadura. Importantíssima. Principalmente para um tiro mais rápido. Quando eu tenho uma sequência de tiros, a minha empunhadura firme, ela vai fazer com que eu garanta que a arma venha para o repouso no mesmo lugar. Então, eu não tenho uma variação da empunhadura em cada tiro. Acontece muito isso, tá? Porque o cara está com a empunhadura frouxa ou empunhadura errada. Então, a gente vai trabalhar a empunhadura. Mas, acionamento do gatilho, dedo na posição certa, direção do acionamento também correta. E aí, a gente vem para a velocidade do acionamento. Mas não só a velocidade do acionamento. Eu costumo dizer assim, olha, nunca a gente dá porrada no gatilho. Nunca é dando trancão no gatilho, sabe? O cara tenta adivinhar o momento do disparo e ele acaba comandando isso. Isso é muito ruim. No gatilho, vai ser sempre suave o acionamento. Pode ser lento, pode ser rápido, dependendo do tiro, do tipo de tiro. Mas sempre será suave. Treine isso, cara, em casa. Treine isso que a gente está conversando em casa. Esfria a arma, local de segurança, não fica perto das crianças e vai fazer o seu treinamento em seco somente sobre acionamento do gatilho, tá? Lembra que a gente conversou que ia trazer algumas aulas? Então, vamos lá. Dedo na posição correta, tá? Acionamento suave do gatilho até o sistema liberar o acionamento. Beleza? Então, ó, isso que você vai fazer, ó, sempre, sempre acionamento suave. Como é, professor, que não é um acionamento suave? É o cara que faz isso, ó. Ele dá uma pequena quebrada no punho e ele não percebe isso, porque ele está comandando o tiro, o tiro sai para baixo, tá? É uma soma aí de chamada antecipação e até gatilhada, beleza? Então, é um acionamento do gatilho suave. E temos que aplicar o chamado reset do gatilho. O que é o reset do gatilho? É quando eu aciono o gatilho até o final, disparou, quando a arma estiver quente, a arma vai ciclar. Aí eu volto o gatilho até ouvir o clique, olha só. Opa! Armou o gatilho novamente. Aqui eu já atraciono outra vez e aí já o disparo de novo. Ó, opa! Então, eu não perco o contato com o gatilho, ó. Eu não perco o contato com o gatilho. Eu não solto para começar tudo de novo. Não faço isso. Eu sempre vou, ó, controlando esse gatilho, beleza? Então, isso é chamado reset do gatilho. Dá para treinar assim, em seco. Agora, calma. Vamos trabalhar didaticamente esse acionamento. Vejam só. Quando eu começo a pressionar o gatilho, eu sinto que tem uma folga. Normalmente, os gatilhos têm uma folga. Até você achar uma parede. Achei a parede. Vamos chamar isso de número um. Movimento de número um. Agora, eu vou até o final para disparar a arma. Número dois. É o acionamento propriamente dito, tá? E o que é o número três? É eu voltar o gatilho. Opa! Só que eu não paro no três. Eu paro no um, que é justamente tirando a folga. Então, preste atenção. O um é tirar a folga. O dois, acionar. O três é voltar, mas eu paro e pouso no um. Então, eu sempre vou parar no um. Eu sempre vou parar no tempo um do acionamento. Ó, dois, três, um. E eu vou fazer isso, ó. Dois, três, um. Vou fazer isso. enquanto a arma recua. Então, um movimento legal é você não ouvir o clique. É você fazer enquanto a arma estiver ciclando. Vou fazer ouvindo o clique e vou fazer, como eu estou falando, sem ouvir o clique. Preste atenção. Ouvindo o clique. Disparei. A arma ciclou. Clique. Clique. Disparei. Disparei de novo. Mais uma vez. Disparei. A arma ciclou. Clique. Sem ouvir o clique agora. Disparei. Quando a arma ciclar, ao mesmo tempo vai ter o clique e eu nem vou ouvir. Já está de novo pronto. Ó, disparei. O que é isso didaticamente? Dois, três, um. Dois, três, um. Dois, três, um. O três é voltar, o um é tirar a folga. Dois, três, um. Dois, três, um. E quando você dominar isso, aí você vai ter, ó, um ótimo acionamento do gatilho. Um ótimo acionamento do gatilho, ó. Não ouve mais o clique, ó. Não ouve mais o clique, ó. Não ouve mais o clique, ó. Professor, como é ouvindo o clique? Acionei. Ouvi o clique. Parei. Eu quero que você faça sem ouvir o clique. Beleza? Então, ó. Dois, três, um. Dois, três, um. Dois, três, um. Dois. O que é que você ganha aplicando essa técnica? Você ganha um domínio do gatilho, velocidade na sua cadência, você interfere menos no gatilho com relação a erro, somando com a empunhadura boa. A gente vai falar sobre empunhadura. E você tem um curso do gatilho menor, porque você já tirou a folga. Então, esse é o acionamento do gatilho correto. Olha só quanta informação tem aí. São poucos minutos, cara, mas que vão fazer toda a diferença no seu tiro. Beleza? Quando eu somar isso, há uma boa empunhadura. Então, ó. Posição do dedo, direção do acionamento e aplicar o reset do gatilho, dividindo o acionamento do gatilho em três tempos. O número um é tirar a folga. O número dois, acionar, disparar o gatilho. O número três é voltar esse gatilho. Só que você não para no três. Você não solta todo. Você solta o três, para no um. Solta o três, para no um. Então, você, ó. Dois disparou. Dois, três, um. 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 Dois, é disparar. Três, é soltar. Um, é tirar a folga. Então, você vai fazer isso, claro, sem soltar totalmente o gatilho. Trabalhando só no reset do gatilho. Vai fazer a diferença no seu tiro. A gente vai passar uns exercícios. Existem uns drills para você melhorar a sua performance na precisão e na velocidade. Entendeu? Então, esse é um conteúdo bacana para você que está começando no tiro ou você que está pecando nisso. E aí você diz, putz, eu não fazia isso. Então, por favor, mais uma vez, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas atiradores que gostam do tiro. Se inscreva no nosso canal, porque a gente vai passar aí bastante conteúdo sobre esse tema. Então, a gente está trabalhando os fundamentos de tiro na aula de hoje. O segredo do acionamento do gatilho. Beleza? Grande abraço. Até a próxima. Força e honra.